As melhores teses de doutorado em cada uma das 48 áreas do conhecimento da pós-graduação podem ser premiadas. É que já estão abertas as inscrições para a edição 2013 do prêmio CAPES de tese. Concorrem nesta edição as teses defendidas no ano passado. O cadastro dos trabalhos devem ser feitos exclusivamente pelo site da CAPES, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, até às 18 horas do dia 30 de junho.